Olá, amigos! Sejam todos novamente bem-vindos ao nosso programa Expressão Universitária. E hoje, como vocês estão percebendo, nós temos a cúpula da universidade aqui presente. E a razão é óbvia. Vamos falar dos nossos 30 anos de universidade. Completados agora no dia 19 de maio. Estão aqui conosco, então, para conversarmos um pouco a respeito disso, o reitor Arnaldo Nogaro, o pró-reitor de administração Nestor de César e o nosso diretor-geral do campus, Paulo Roberto Giolo. Bem-vindos. Uma saudação inicial de cada um. Primeiro, para o nosso introito da nossa conversa, professor Arnaldo. Muito bem, então. Saudamos as pessoas que nos acompanham. Uma saudação especial ao professor Nestor, ao professor Giolo e a você, Adhemar, nesse momento importante de a gente conversar sobre os 30 anos da URI. Professor Nestor. Um abraço. É um prazer estar aqui de novo, Adhemar. E nesses 30 anos da URI temos muita coisa para conversar e para dizer. Temos pouco tempo, né, professor Giolo, mas acredito que a gente tenha bastante informações para repassar. Bem-vindo também. Obrigado, Adhemar, Arnaldo, Nestor, nossos telespectadores também. É sempre um prazer estar aqui contigo e, normalmente, conversando sobre a URI. E agora, URI 30 anos, né, maior prazer ainda. Professor Arnaldo, começamos com o senhor aí. O que significa, afinal, para a universidade chegar aos 30 anos? Pode-se considerar que somos ainda jovens, mas com uma história, assim, bem repleta de realizações. É, eu acho importante, Adhemar, uma coisa para a gente dizer que, seguido a gente ouve, as pessoas perguntam, bom, mas a URI Erechim, onde é que é a URI realmente, né? E eu acho que aqui está o professor Giolo, como um representante de uma das nossas unidades. A URI é uma instituição que nasce em 1992, a partir de um grupo tarefa e a partir das fundações que nós tínhamos, né? Então, por exemplo, o Erechim tinha ensino superior anteriormente a esse período. Então, na verdade, nós temos 50 anos de ensino superior e 30 anos da URI. Então, a URI, a partir desse momento, nasce como uma universidade multicampe, né, regional e integrada. Os três grandes conceitos, né, que fazem a URI nesse momento. E, se a gente comparar com outras instituições ou com a gênese da universidade, a gente vai ver que nós somos criancinhas ainda. Mas eu diria que, nesses 30 anos, foram construídos muitos projetos. Depois a gente vai trazer alguns números também para ilustrar isso. E eu acho que o próprio crescimento do campus, né, o professor Giolo pode falar melhor sobre isso, né, representa essa trajetória. Demonstra o quanto as pessoas que aqui acompanham mais de perto puderam sentir o que a URI representou e representa para a nossa região. Nós vemos aqui perto, né, professor Giolo, depois eu quero indagar também do professor Nestor, já falamos diversas vezes, porque a gente imagina a URI há 30 anos atrás, aqui em Erechim, a gente tem uma boa noção do quanto a universidade se transformou e quanto isso significou para a comunidade. Então, resumidamente, professor, dá para apresentar para a gente, ou na sua cabeça, o senhor imagina como é que era a URI, como é que é hoje e para onde a gente caminha? Depois, embora a gente possa detalhar mais a respeito disso. Quando eu falo, eu sempre falo, e destaco esse nosso grande crescimento após a constituição da universidade, né. Falei esses dias também no programa do Nino, no esporte rock show, mas nós tivemos, assim, um grande fato e louvável e importante que foi a criação da FAPS, né. Acho que isso é um diferencial inegável, temos 50 anos hoje e a iniciativa, naquela época tínhamos que ir a passo fundo se quiséssemos estudar, né, estar de chão. Então, esse primeiro passo foi fundamental. E, posteriormente, daí que o Nenco falou, professor Arnaldo, com a criação da URI, com a integração, por isso o nome, né, Universidade Regional Integrada, integração dessas fundações isoladas, onde uma delas era a FAPS e as outras, nos propiciou essa criação da universidade. E só esse fato de a gente poder lançar um curso e, posteriormente, aprovar, então não ter que ficar esperando uma autorização para fazer, isso foi fundamental na minha visão, né. A partir daí, lógico, tem curso de direito, medicina, odonto, psicologia, ainda tinha que ser pedido autorização, mas a grande maioria não. Então, isso alavancou muito, né, e essa alavancagem contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento da região e também para o desenvolvimento da instituição como um todo, né, porque todos os campos cresceram, né. Nós tínhamos, na época, cinco, seis cursos, até não olhei historicamente, mas era isso aí. Hoje temos 24, já tivemos 27, né, e é fruto de termos constituído a universidade. Quem sabe poderíamos ter feito sozinhos, mas quanto isso iria demorar ou não teríamos atingido então, realmente foi muito importante e culminou aí com cursos, né, direito, odonto, medicina agora, para cursos de grande envergadura, que tenho certeza que foi em decorrência de sermos universidade. Professor Nostor, na sua opinião, a URI está no caminho certo. Bem, eu só gostaria de ressaltar essa questão da criação da universidade. Em gestão a gente usa muito o termo visionário, né, e se nós nos reportarmos a década de 80, que foi a gênese da ideia da URI, nós tínhamos aí cinco, seis instituições pequenas, né, e com dificuldade de desenvolvimento, principalmente diante da legislação que existia na época. E as pessoas que procuraram essa integração, elas tiveram certamente uma visão de futuro, e o resultado é, né, onde a gente chegou hoje. É difícil a gente ter um indicador exato do impacto da universidade nas comunidades que ela está. Mas, sem dúvida nenhuma, o fato de não conseguir medir é pelo tamanho, né, pela proporção que isso atingiu. E nós podemos nos reportar alguns dados específicos, por exemplo, cursos, que o professor Giolo levantou aqui, nós tínhamos 13 cursos em 92. De todas as unidades. Foram criados 65, depois disso, implantados mais 50 cursos. Fora o ensino à distância, que é mais recente, quando foram criados mais 25 cursos, implantados mais 17. Mas isso é você pegar uma faceta da universidade. A gente olha assim, às vezes, e quando é até interrogado, perguntam para nós quantos cursos tem, parece que é uma medida, e é uma medida de tamanho. Mas a universidade é muito mais isso. Eu fico imaginando o resultado em cada empresa, em cada local de trabalho, em cada pessoa que se aperfeiçoou dentro da universidade, na graduação. E nós temos ainda, em cima disso, a pesquisa. Ela é incipiente, ela poderia ser maior, né, nós achamos que poderia ser maior, mas ela já é simpativa. Temos a extensão, né, tem um dado aqui que representa aí, dos últimos 10 anos, público participante em eventos da URI Paz do Milhão. Então, são dados que a gente pinça, assim, nesse momento, quando são números redondos, tipo 30 anos, e que, assim, nos definem um pouco. E outra questão que a gente sempre coloca, eu acho que é importante salientar, é que a URI é um desejo da comunidade, é um feito da comunidade. As pessoas se reuniram para criar as fundações anteriormente, porque o Estado não atendia. E começaram a atender aqui, Frederico, Santo Ângelo, Santiago, São Luís, Cerro Largo. Então, ela tem um caráter que eu digo de independência. Ela tem uma liberdade de expressão, ela não está atrelada a nenhuma situação, e também ela não está atrelada ao lucro. Nós temos agora no mercado superior uma concorrência com grandes players aí que leva o caminho da educação para um lado que não é um bem comum, mas... É um negócio. É, mas isso é outro assunto. É outro assunto. Professor Arnaldo, nós somos uma universidade comunitária. Dá para explicar para o nosso telespectador, embora a gente já tenha falado várias vezes, o que significa, o que a comunidade ganha por sermos uma universidade comunitária? Eu tenho, Ademar, eu tenho insistido muito nas minhas falas, porque esse é um discurso que praticamente as 14, 15 universidades que tem hoje no Rio Grande do Sul, assim como nós temos a Unicruz, a Unijui e outras, que são as chamadas comunitárias. São universidades que possuem uma fundação elas não possuem fins lucrativos, como o professor Nestor disse, são geridas por professores, professores normalmente eleitos, cada universidade tem a sua modalidade, e se elas tiverem, porque elas precisam ser viáveis, então o lucro que elas obtêm, na verdade, porque a gente cobra mensalidade, retorna em benefício da própria universidade, em melhor estrutura, se a gente vai ver, hoje nós temos, o Nestor falou em números, 443 laboratórios em toda a universidade. O Sorgiolo pode destacar alguns dados depois, específicos aqui, da unidade só de Erechim, mas basta só a gente entrar, por exemplo, naquele centro novo que foi criado na medicina, e a gente já tem um impacto do que a universidade tem produzido em termos de desenvolvimento e de atendimento das pessoas. Então, o mais importante de tudo isso é que há um atendimento da comunidade, uma relação com a comunidade, seja no ensino, seja na pesquisa, seja na extensão. Como eu disse, não tem um dono, então ela é uma fundação, não possui um dono, nós somos professores, voltamos à condição, depois de um período na gestão, à condição de professores, e prestamos serviços à comunidade. O Nestor trouxe alguns dados aqui, se a gente vai ver, ele falou, hoje nós temos, em 30 anos, 63 mil formandos entre a escola de educação básica e o ensino superior, que nós conseguimos trazer. e os N atendimentos que foram feitos, se as pessoas, eu sempre digo assim, para as pessoas irem lá e prestar atenção no Uricep, né, professor Giolo? Só ir lá no Uricep e prestar atenção no que a gente faz dentro daquele centro de atendimento da comunidade lá. As pessoas vão entender qual é o espírito comunitário da universidade, sem contar as questões que estão relacionadas a projetos de outra natureza. Na relação com a comunidade, a prova é que o professor Giolo é testemunho. e seguidamente as pessoas vão falar comigo e a gente vai lá, conversa, ó, vamos conversar com o campus que nós precisamos de professor, precisamos de pessoas para fazer esse atendimento, para estabelecer essas relações com empresas, com organizações, com entidades da sociedade civil. Então, isso reflete exatamente essa relação que a URI tem com a comunidade. Por isso que eu tenho insistido muito que a comunidade tem que olhar para a URI com esses olhos de cuidado e proteção, né, de cuidado e proteção. A universidade, porque muitas vezes na comunidade se tem uma ideia de que a URI por si só, ela se mantém, a gente ouve muitas vezes assim, ah, a URI é rica, a URI não sei o que, e é uma ideia muito equivocada, né, muito equivocada, porque as pessoas muitas vezes não têm a dimensão do quanto se investe, como foi dito aqui no ensino, na pesquisa, no atendimento da comunidade. E o professor Giolo pode até falar melhor aí sobre essa questão do que vai representar até a parte da saúde agora com o próprio curso de medicina, né. Professor Giolo, o professor Arnaldo, vou pegar essa deixa do professor Arnaldo e o professor detalhar um pouquinho mais a respeito do nosso centro de estágios e práticas profissionais, o conhecido URICEP. são mais de 30 mil atendimentos anuais na área da saúde, na área da psicologia, farmácia e no direito. E logo, logo, do curso de medicina, só que o curso de medicina está atendendo lá, já está atendendo junto ao Hospital Santa Terezinha. Então, fale para nós aí todos do que que isso significa para a comunidade e o quanto se investe e se investiu até o momento justamente tanto no centro de estágios, seja no hospital veterinário, seja no ambulatório da medicina. Ademar, vou pegar o gancho do professor Arnaldo dessa questão nossa da... comentei esse dia no programa do Nino ali da... sermos filantrópicas, sermos comunitários. É grande diferença, né? Nós fizemos, nós implantamos um curso pensando no que ele vai trazer para a comunidade, no que ele vai propiciar para os jovens a oportunidade aqui próximo da casa do pai, da família. Ao invés de que vem explorar lucro, ela vai ver qual é o curso que vai ser mais lucrativo. É isso aí que ela está preocupada. Não quer dizer que a gente não precisa ter lucro. Precisa? Porque senão não saem os investimentos. É só a gente analisar o tamanho que éramos antes da URI, que era ali naquele prédio principais, onde está as direções, pós, que hoje praticamente nem tem sala de aulas, e depois ele foi se espalhando. Então, qual é a grande vantagem? Além do serviço à comunidade de essa visão, é nós investirmos tudo o que a gente consegue obter de resultado e investir na própria instituição. E ultimamente, que são períodos mais difíceis, né, professor Ronaldo, nem o que a gente está ganhando. A gente está investindo mesmo não estando ganhando, porque a gente tem um compromisso de fazer curso com qualidade. Então, aí nós temos nesses últimos, só nesses últimos dois anos, Adhemar, investimos aí, olhando os balanços, ele e XIN, 12 milhões de reais entre o espaço ali da URICEP, melhorias ali, o espaço do hospital lá do Campus 2, hospital veterinário, mais a melhoria ali no Santo Terezinha, né, da questão da medicina, dos consultórios, e vejo que todos esses movimentos acabam trazendo o que? Atendimento para a nossa comunidade, quer seja na área da saúde, na área do direito, na área da veterinária, então, sempre pensando nessas, em atender isso, não só formar os alunos, mas formar com qualidade e de quebra fazer o atendimento à comunidade, né, então, a diferença, né, como disse o professor Arnaldo, é muito grande, mas às vezes a comunidade não tem essa visão, né, acaba nos enxergando como uma universidade particular, quando eu se coloco, para mim é particular, digo, não é particular, uma fundação privada, mas é uma instituição comunitária, isso tem uma diferença muito grande, né, não está na, não estamos, não desmerecendo as outras instituições, evidentemente, mas a nossa missão é diferente, né. O professor Nestor, que é dos números administrativos da universidade, pode nos clarear mais a respeito disso, afinal de contas, o professor João falou dos investimentos e do tudo que se faz no campus, mas a nível de universidade, se formos somar tudo o que está sendo feito e foi feito, o retorno, certamente, é significativo. Ah, os números são grandiosos, né, nesses 30 anos nós temos muito a comemorar, nós não estamos imunes à situação do ensino superior como um todo, então se eu pegar em termos de receita nós já chegamos a 260 milhões e ela está hoje no último ano acabamos de apresentar os números aí em 190 milhões mas essa situação não nos desviou da nossa da nossa missão primeira que é comunitária vou pegar um exemplo que é o investimento em bolsas, né, ProUni, bolsas próprias que é o URI faz todo ano e que possibilitou só em 2021 para mais de 2 mil alunos estudar ou com bolsa de 50% ou 100% mas se você somar isso em valores são 45 milhões em 2021 e é um valor mais ou menos redondo dos últimos 5 anos 45 milhões ao ano que a universidade tem propiciado de bolsas e isso propicia ao estudante frequentar cursos de qualidade se colocar no mercado com recursos da universidade e sem contar também que existe uma política de investimento próprio de bolsas não é bolsa é crédito URI onde o aluno pode pagar no dobro do tempo e escolher o seu curso desejado a gente acompanha muito os números da situação daqui né Gil é diante das situações difíceis que nós temos foi para enfrentar justamente juros e financiamentos FIES praticamente não existe mais foi uma alternativa né Nestor que a gente criou toda universidade usa isso toda universidade maior e menor intensidade todas usam e nós estamos há uns quatro anos já com essa política exceto o curso de medicina né que tem 20% só de crédito previsto em função dos valores maiores né mas nos outros cursos nós temos adotado a política de tá com o crédito já pré-aprovado então tá matriculado já pode se matricular com 50% e depois vai arrumar a documentação passou no vestibular vai lá vai pagar 50% e a gente vê falava hoje com o professor Paulo Espanqueado pela manhã que a grande maioria desses realmente não teria condições de pagar os 100% então é é um esforço muito grande nosso porque hoje são em torno de 20 milhões que a gente tem fora investido nessa nesse crédito mas ele tem uma repercussão e uma assim uma abrangência aí na nossa região muito grande e um detalhe que eu ia falar antes e esqueci só a Erixim tem 5 mil pessoas envolvidas na universidade a gente às vezes não faz a conta né mas alunos da graduação 2.700 alunos do colégio 1.100 13.800 alunos do pós 4.300 mais 700 funcionários por baixo funcionários professores 5.000 ultrapasse isso é mais do que a maioria das nossas cidades da nossa região é mais gente envolvida ali Ademar acho que o professor Ronaldo só para clarear ele não é reitor apenas reitor mas tem uma história dentro da universidade na verdade eu vi nascer a universidade porque quando eu tenho 32 anos de universidade então eu sou da antiga FAPS mas eu acho que duas coisas que são bem importantes disso que o Jolo está trazendo que é na verdade aquilo que a gente vê e o que não vê e que acontece na universidade porque a gente muitas vezes fica nos números nos laboratórios naquelas coisas que são mais visíveis e aqui eu quero chamar a atenção por exemplo que hoje nós temos três doutorados né do senhor Jolo inclusive um aqui em Erechim né o de alimentos e nós temos cinco mestrados o de ecologia aqui em Erechim e o de alimentos também aqui em Erechim que são programas que nós não tínhamos nenhum lá quando a gente começou a universidade e que quem está dentro da universidade sabe o que significa o investimento e o que significa você manter o estricto senso hoje não só em termos financeiros mas em termos de produção de escrita de um corpo docente e uma outra questão que me parece importante nisso que o professor Jolo está dizendo que eu também quero chamar a atenção que é essa questão do incentivo dos jovens poderem estudar porque além a gente percebe que o impacto na vida de um estudante quando ele passa a ter um diploma de curso superior é muito significativo é muito significativo em termos de ganho financeiro qualidade de vida que em questões culturais uma série de outras situações então você possibilitar por meio da universidade que esse jovem faça a sua formação superior você está interferindo na trajetória e no projeto de vida desse estudante com certeza na minha opinião o grande legado que a URI deixa vem deixando nessas três décadas é que quem se forma faz a diferença na comunidade onde atua seja seja ele de qualquer curso hoje em Erechim nós temos 24 opções mas a gente mas a gente sabe que a pessoa que se formou em contábeis a pessoa que se formou em administração que fez direito que fez farmácia todas as áreas da saúde enfim de todas as áreas faz realmente a diferença nas comunidades onde atua com certeza o comentário deixo essa essa bola no meio do campo aqui para a gente conversar um pouco mais e queria reservar esses últimos minutos do programa justamente para salientar esse aspecto eu só vou pegando isso que tu diz e até vou encerrando a minha parte e depois passar para os colegas eu diria o seguinte como a gente começou com os cursos das sociais aplicadas que eram contábeis de administração e as licenciaturas e aí como o Giorno disse nós chegamos praticamente ao portfólio dos cursos das mais diversas áreas no final de semana uma pessoa da área de sistema de informação ela me pediu o seguinte escuta vocês tem demanda aqui para o sistema de informação porque eu estou procurando profissionais e eu não encontro então o que as pessoas me parece que aquilo que eu disse precisam entender o que vai representar na vida delas como você disse o que representou a universidade nessas 63 mil pessoas que passaram pela universidade e não só delas das suas famílias do seu entorno então isso me parece que é o grande impacto que a universidade produziu e agradecer nesse momento a todas as pessoas que se envolveram ao longo desses 30 anos e contribuíram com o seu trabalho como a gente diz é uma história construída a muitas mãos professor eu me associo ao agradecimento que o senhor Arnaldo está fazendo é extremamente importante porque assim como a gente faz muito pela comunidade é bom que se diga que a gente recebe a gente recebe muito e recebe muito retornos a área da saúde que foi uma área bastante sensível em função da pandemia tem elogios diários eu diria a gente recebe agradecimento pelo que faz mas isso nos dá o orgulho de comemorar essa data e estar nessa posição nesse momento professor Jolo as suas últimas palavras aí nesse nosso espaço que afinal de contas eu sei que esse é um recado que o senhor dá sempre nos discursos de formatura chamando atenção e elogiando a iniciativa e a crença das famílias na URI eu sempre cito algo assim mas como o senhor Arnaldo colocou a formação universitária é um diferencial muito grande e as vezes eu digo não importa também se vai fazer na URI ou não vai o importante é que as famílias apoiem isso e a instituição nasceu com essa missão de propiciar aos jovens a formação aqui e veja que como o Arnaldo colocou começamos com contábil administração e hoje nós vamos nas empresas temos administradores contadores em todas elas o Cicred é um exemplo isso aí até é uma revista especial 90% da diretoria é oriunda da URI e os empregados eles acreditam assim por alto que mais de 70% são dessas áreas de contábil administração e alguns de direito então veja a amplitude que se tem isso numa única organização em todas as organizações a amplitude que se dá então realmente é muito importante e isso é fruto do trabalho lá de quem iniciou na FAPS de quem dos visionários lá daquela época dos visionários do tempo de URI e de todos os funcionários e professores que vem desenvolvendo com muita dedicação muita garra para que essa universidade continue crescendo e antigamente se tínhamos contábil administração licenciaturas hoje temos praticamente todos muitos não se formaram aqui porque não tinha na época mas hoje temos medicina odonto depois direito fisioterapia nutrição um portfólio dificultado também na modalidade nós temos o curso presencial tradicional nós temos o que nós chamamos de gradação ativa e o EAD então as opções para ingressos são bastante eu sempre digo Néstor quer fazer a distância beleza temos também na URI agora podemos fazer aqui também perfeito quero aqui deixar o nosso agradecimento ao reitor Arnaldo Nogaro nosso pró-reitor de administração Néstor de César e o nosso diretor-geral Paulo Roberto Giolo acho que o nosso papo poderia ir longe né não que a gente não possa fazer mais adiante esse nosso papo com novos com novas pessoas ou com eles com esses mesmos mas acredito que vocês tiveram uma noção exata do que somos do que fomos e o que somos hoje e o que significamos para a comunidade agradeço então mais uma vez a presença das nossas lideranças acadêmicas e a você aí de casa que semanalmente nos prestigia aqui no Expressão Universitário um abraço a todos até a semana que vem